Salve galera, beleza? Lord Brian trazendo novamente para o canal mais novidades sobre Planet Zoo, esse jogo maravilhoso que foi anunciado essa semana e é aguardado para o segundo semestre de 2019 e agora ele já tem o site deles, ele já está na Steam e a gente também já pode se deliciar olhando algumas prints tiradas do jogo que mostram alguns detalhes que vamos comentar juntos aqui. Então com calma vamos olhar uma por uma, começando aqui com os leões, como a gente pode ver é um modelo muito bem feito, estou adorando os leões, a espécie de leão usada aqui é o leão senegalês, em inglês eles chamam de African West Lion, que é o leão africano do oeste, mas é o leão senegalês, a subespécie dele é leão senegalês e como a gente pode ver aqui pelo posicionamento da câmera, eu acho que a gente vai ter a liberdade de ver câmeras de vários ângulos, inclusive ângulos como esse aqui, isso aqui é uma print tirada dentro do jogo, vocês podem ver aí o recinto, as pessoas passando lá fora, então isso aqui não é uma imagem feita, uma ilustração, isso aí é uma print do jogo mesmo, esse aí é o modelo do leão real, o leão vai ser assim, muito bem feito, a textura do pelo, a juba do leão, eu vi algumas pessoas criticando a juba do leão no vídeo, mas essa juba de leão aí já está mais cheia, o que me faz crer que talvez tenha variações de tamanhos de juba e de subespécies de leão, eu estou imaginando que a gente vai ter aí acesso a alguns tipos de leão, assim como é no Zoltaicon, temos várias subespécies de leão, eu acredito que aqui nesse jogo seja parecido e inclusive mais fiel, já que o Zoltaicon não é muito fiel à realidade, eu acho que aqui sim a gente vai ter mais fidelidade com a realidade, então temos aqui uma leoa e um leão, só que essa leoa parece ser jovem, de repente é um filhote ainda, já um pouco crescido, o que me leva a crer que talvez nós tenhamos também filhotes em várias fases de crescimento, quem sabe né, eu acredito que sim, e com certeza ali já um leão adulto, macho, da espécie leão senegalês, vamos analisar aí mais fotos que eles disponibilizaram aí do jogo, vamos lá, olha aí a segunda espécie aqui que a gente vai mostrar, que já está disponível nas prints é o lobo cinzento, o modelo também está bem feito, bem felpudo, gostei muito, mas o que chama mais atenção aqui, além do modelo bem feito, é o clima, a gente está vendo aí um clima nevado, já que os lobos habitam regiões do planeta de temperadas até mais frias ainda, e com certeza pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai de alguma forma conseguir botar neve no recinto, nem que seja uma neve artificial, uma neve que fique só no recinto do lobo, mas aparentemente a gente vai ter acesso ou ao clima mesmo, ou algum tipo de neve artificial, o que vai dar para a gente caracterizar ainda mais o biomazinho, o recinto, deixar bem mais parecido com o real, com as regiões onde esse lobo cinzento habita, então é o que a gente pode tirar de conclusão aí, vendo essa print aí do lobo, que vai, já está confirmado aí no Planet Zoo, esse animal aqui me chamou muita atenção, porque eu achei ele extremamente bem feito, é um modelo perfeito, eu amei isso aqui, é uma zebra das planícies africana, existem algumas espécies e subespécies de zebra, e essa aqui é a zebra das planícies, e eu acredito que no jogo tenha mais de uma espécie e subespécie de zebra, quem sabe não achamos no jogo a zebra de greve, e outras subespécies, e aí eu adorei o modelo, realmente assim, acho que é o modelo mais bem feito de zebra, que eu achei nesses jogos todos de animal, já que não temos tantos jogos de animais assim, nós temos muitos jogos de dinossauros, jogos de tiros, jogos de pessoas, mas jogos assim, que tem espécies de animal, como Zoltaikon de antigamente, a gente está com uma certa carência, e é nesse ponto que esse jogo vem certeiro, ele vem para preencher esse espaço, essa lacuna, essa carência de um jogo desse tipo, como os gráficos de hoje em dia, então olha aí a chance de a gente ter uma bela de uma zebra, como essa aqui, no jogo disponível, lembrando que o último do Zoltaikon, nem zebra tem, a gente não tem a zebra, uma ausência imperdoável, não dá para acreditar que um simulador de zoológico, não tenha zebra, pelo menos esse aqui já tem, está aí a zebra do Planet Zoo, e é uma zebra muito, muito bem feita, podemos notar também que o tipo de vegetação aqui do recinto, já puxa mais para uma savana africana, temos essa gramínea aí, esse tipo de capim, esse terreno um pouco mais árido, lá no fundo a gente pode ver uns baobás ali, umas árvores mais altas, que é um baobá, que é uma árvore africana, deve ter acássias, eu posso ver também ali no fundo uma pedra bem grande, não sei se é uma gruta ou se faz parte de um outro recinto, mas por conhecer o Planet Coaster, que é o jogo da mesma empresa, exatamente do mesmo estilo, eu posso afirmar que a gente vai ter uma liberdade de criação de recinto gigantesca, podendo fazer a decoração do recinto do jeito que a gente quiser, colocando pedra por pedra, fazendo estradinha, alterando o relevo, a gente vai ter acesso a tudo isso, para montar os recintos do jeito e do tamanho que nós queremos, isso eu tenho certeza absoluta, vamos para as próximas imagens, Bem, aqui estamos olhando o elefante africano, o maior mamífero terrestre do mundo, e aqui o que a gente pode observar de diferente? A gente pode observar que já existe o modelo do filhotinho do elefante, olha aí que coisa linda, cara de neném, cara de filhotinho mesmo, muito bem feito, as presas ainda nem saíram, ou tão mínimas, eu nem consigo ver direito, acho que aqui o modelo ainda nem tem as presas, aí temos um adulto ali do lado, que eu não consigo ainda ter certeza se é macho ou fêmea, mas é elefante africano com certeza, e ao fundo mais um adulto, que pode ser um macho, quem sabe, e isso aí é um modelo muito bem feito, achei que está muito fiel à realidade, e é mais um animal confirmadíssimo aí para esse jogo, fico feliz de saber que teremos elefantes africanos, o recinto você já vê que está diferente do da zebra, já é um capim verde, o da zebra era um capim amarelado, temos outras plantas, outras árvores, outro tipo de rocha, então isso demonstra a liberdade que a gente vai ter na hora de criar um recinto para os animais viverem. Nessa outra print, temos também uma novidade aqui, dá para a gente descobrir muita coisa aqui, a gente está olhando para um funcionário do zoológico, assim como o Planet Coaster tem a parte de funcionários, no Planet Coaster a gente pode contratar o segurança, o faxineiro, o técnico que conserta os brinquedos, aquelas pessoas fantasiadas que ficam animando o público, tem uma infinidade aí de funcionários e esse aí com certeza é um tratador, você vê que ele está com aquele soprador de folha, ele deve estar fazendo a limpeza aí do recinto das zebras das planícies e esse aí é garantido, a gente já sabe que vai ter a presença de um tratador, um cara que limpa, que cuida do interior do recinto e com certeza teremos segurança, teremos o faxineiro, teremos aquelas pessoas que andam fantasiadas, às vezes eu já imagino que vai ter gente fantasiada de leão, de elefante, de girafa, tudo isso eu tenho certeza, eu já posso até afirmar que vai ter, mesmo sem eles terem mostrado, mas só por conhecer o Planet Coaster e saber que o Planet Zoo é praticamente igual ao Planet Coaster, só voltado para um zoológico temático, eu já posso fazer esse tipo de afirmação aqui para vocês. E olha aqui, mais uma imagem que a gente pode analisar muita coisa, é um recinto olhando de longe, visto de longe, dá para ver o recinto todinho e a gente pode ver aqui detalhes de muitas coisas, a primeira que me chama a atenção é a parte que contém água, no Zoltaico a gente não tem acesso a ferramenta de água, o máximo que a gente consegue colocar no último do Zoltaico, é uma piscininha bem pequena, bem ridícula, que o elefante entra dentro, ele mal cabe ali dentro, ele toma um banho, faz uma animação e pronto, mas aqui dá para perceber que a gente vai ter acesso a ferramenta de terreno, a gente vai poder cavar e alagar a área do tamanho que a gente quiser, no formato que a gente quiser, e eu acredito que a gente vai poder escolher inclusive a tonalidade da água, se a água é paradinha ou se a água vai ser ondulada, porque o Planet Coaster tem isso, então aqui eu tenho certeza que vai ter também, vai dar para dar uma escolhida aí na tonalidade da água, vai ter algumas variaçõezinhas de cor de água, e se a água é paradinha ou um pouco mexida, a gente pode ver aí os caminhos em que as pessoas passam, essa decoração toda, vocês veem que tem um túnelzinho, tudo isso vai dar para botar, um mirante ali no segundo andar, decoração dentro do recinto, as árvores, tudo isso você posiciona um a um se quiser, individualmente, você vai poder escolher exatamente como você quer o seu zoológico, a liberdade total de criação do zoológico, desde os postes de iluminação, lata de lixo, o banco que as pessoas tem que sentar quando ficarem cansadas, então a gente vai ter acesso a tudo isso, inclusive a diferentes pontos de vista, como vocês podem ver aqui, a gente está tendo uma visão aérea aí do recinto, mas aqui você vai poder ver a visão inclusive do visitante, a visão ali daquela pessoa, o que aquela pessoa ali está vendo, a gente com certeza vai ter acesso a isso, porque o Planet Coaster S, E olha aqui mais um animal que a gente já tem certeza que vai estar no jogo, que é o urso pardo, olha aí, são dois ursos pardos aparecendo aí na imagem, eu tenho a impressão de que o da frente é mais escuro que o de trás, o que já me dá já a expectativa de ter variações de pelagem, uns mais escuros, outros mais claros, já que isso existe mesmo na natureza, existe alguns ursos pardos que são quase negros, outros já são bem mais claros, já são um castanho muito claro, e outra coisa que a gente pode observar aqui, que além da variação da vegetação do recinto, está chovendo aqui, então isso já entrega outra coisa para a gente, talvez tenha realmente clima no jogo, a gente já viu ali o urso, o lobo com neve, e aqui o urso com chuva, eu acredito que vá ter chuva mesmo no jogo, de repente chuva, neve, todas essas variações climáticas, eu acredito que possa ter, não é uma certeza, mas a gente está vendo chuva aí na imagem, então no mínimo uma chuva no recinto, nem que seja uma chuva artificial, mas vamos de alguma forma ter chuva sim aqui no jogo, bem, e agora aqui estamos vendo o hipopótamo, também um modelo incrivelmente perfeito, incrivelmente bem feito, olha aí, e está dormindo, então a animação de dormir também está garantida, não precisa estar em movimento, a gente já pode tirar conclusões olhando essas imagens, temos palmeiras ali no fundo, que ainda não tinham aparecido em nenhuma das outras cenas, então já é um tipo de vegetação um pouco mais tropical, olha aí, palmeiras, árvores mais frondosas, árvores de clima tropical, gramados ali mais verdejantes, temos ali um comedouro, que é o do hipopótamo, vocês podem ver que tem tipo capinha ali, alguma coisa ali, para o hipopótamo comer, então é mais coisa sendo entregue aí, através dessas prints, que a gente pode tirar conclusões, e ter certeza de que vai ter no jogo, então esse é o modelo do hipopótamo, e eu fico muito feliz de ver que está super bem feito, olha isso, adorei esse modelo, E a última print aqui, é das pessoas circulando fora dos recintos, mas a gente pode perceber que existe uma grande variação de personagens, o público é bem variado, desde pessoas com cabelo amarelo, gorduchos, magros, morenos, pessoas mais claras, tudo que é tipo de gente, e idade também, criancinhas ali no fundo, dois pais com uma criancinha, o tipo de piso, a gente vai poder escolher, onde as pessoas caminham, o tipo de banquinho, vão ter vários tipos de banco, como as pessoas vão enxergar os animais, você pode ver que tem ali um vidro, a gente provavelmente vai escolher, entre vários tipos de material, e de cercas, e essa é a última das imagens disponíveis aqui do jogo, agora eu quero mostrar para vocês, que tem no site oficial do jogo, alguns animais, com animações sendo mostradas, vamos ver um pouquinho disso também, olha, agora estamos no site oficial já do jogo, e eles demonstraram aqui, esse leão, um leão senegalês, como eu falei, olha ali, West African Lion, também tem aqui o urso com animação, o Grizzly Bear, ou o Urso Grizzly, ou o Urso Pardo, o nome científico dele, Ursus Arctus Horribles, está aí a animação dele, é a animação do jogo já, muito bem feita, filhotinho de elefante também, o African Elephant, Loxodonta Africana, é o nome científico do elefante africano, Loxodonta Africana, e olha aí a animação do filhotinho, muito bem feita, bem legal, talvez esse aqui seja o modelo, meu modelo favorito, a Zebra das Planícies, ou Equus Quaga, e está aí, que modelo bem feito, a animação, mexe só as orelhas individualmente, mexeu só uma, deu aquela abanada, então assim, eu espero modelos perfeitos, e aqui termina, são só esses, quatro animais, que tem aqui no site oficial, e vamos terminar o vídeo, assistindo, o vídeo oficial, anunciando o jogo, que chega, no segundo semestre, de 2019, um abraço, deixe o like, até a próxima, valeu! e aí, O que é isso? O que é isso?